Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Aconteceram dois acidentes hoje na rodovia Washington Luiz, um no quilômetro 297, às 5h30 da manhã, e o outro no quilômetro 296, perto da entrada ali da Terral, próximo ao posto Turiba. Dois acidentes, um relativamente leve, o outro bastante feio, o caminhão ficou bastante danificado, mas felizmente sem vítima grave. A Mirelle Coutinho esteve por lá, junto com o Luiz Corina, pra fazer algumas imagens. Mirelle, um deles foi bastante grave mesmo, né? Isso, era um caminhão carregado de laranja, e segundo informações, ele havia perdido o controle, pois um caminhão entrou na sua frente, e ficou também bastante danificado a parte lateral dele, e ele foi socorrido pelo resgate, teve ferimentos na perna e uma fratura no pé. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Esse caminhão tinha 600 caixas de laranja, né? Você estava me falando, Mirelle, que normalmente vai o vendedor da laranja junto, se ele estivesse ali, o acidente teria sido fatal. Isso, exato. Todo mundo ficou até bastante emocionado, pois sempre esse vendedor ia com eles, e no dia não deu certo dele ir. E se ele tivesse ido, não teria sobrevivido. Sem dúvida, porque normalmente o motorista tira, né, ao seu lado. O Romilton é o condutor desse caminhão que você está vendo aí, a carga espalhada pelo chão. O Romilton, ele foi levado pela unidade de resgate da Triângulo do Sol para o hospital. Carlos Fernando Malzoni, para o pronto-socorro, e segundo informações da assessoria, ele está no centro cirúrgico, porque ele teve uma fratura grave nas pernas, né? Felizmente, apenas uma fratura, porque como você está vendo aí, nas imagens, o acidente poderia ter sido de grandes proporções. Tivemos também um outro acidente, que nós vamos falar, esse foi um pouco mais leve, né, Mirelle? Que ele foi no quilômetro 296. Como é que foi esse acidente? O caminhão estava carregado de açúcar, e também foi parecido com o outro, um caminhão também fechou, vindo a bater na traseira. Ele teve ferimentos leves, e já está na sua casa. E esse caminhão, o que chamou bastante a atenção desse caminhão, é que você vê que, apesar da batida, né, colidindo na traseira do caminhão do laranja, ele não ficou tão destruído assim, por isso que, felizmente, foi registrado apenas um boletim de ocorrência de dano em veículo. Mas a pancada, mesmo assim, foi bastante forte, como você vê nas imagens impressionantes. Muito obrigado, Mirelle. Obrigada, Fábio. A gente sempre traz as informações para você, em cima da hora. Aconteceu gente atrás, porque esse é o objetivo do portal Processo, da TV Processo. Fábio Pereira e Mirelle Coutinho, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL